Veja esta noite no Jornal Nacional. A chuva diminui em Santa Catarina, mas ainda há enchente. O ministro Maílson da Nóbrega confirma que o Brasil não vai pagar os juros da dívida externa que vencem hoje. Os funcionários compram a United Airlines, uma das maiores empresas aéreas do mundo. Estas e outras notícias no Jornal Nacional.